Então galera, esse aqui é o convite do Círculo de Oração da Congregação Nova Aliança IEAD Nova Aliança, Distrito número 6 Nova Brasília, Joinville, Santa Catarina. É um convitezinho simples, mas que foi executado com muito carinho. Eu gosto das coisinhas assim, decoradinhas, bonitinhas. Então para fazer esse convite, eu mandei revelar essa foto aqui. Eu fiz essa arte aqui pelo celular, pelo PixArts. É um aplicativozinho. Daí eu fiz aqui essa arte. Aí depois eu peguei ela e coloquei na metade de uma folha de papel cartão. Naquela medida A4. Papel cartão na medida A4. Colei, centralizei. Colei bem no meio. No meio. E depois eu dobrei para que aparecesse aqui o tema. E Círculo de Oração Intercessores do Rei. E aqui na frente do papel cartão, eu colei uma fita. Colei com silicone líquido e coloquei pérolas. E aqui coloquei uns estraisinhos, né? Para decorar. Colei a fita por baixo e as pedras passam por cima da fita e não descola. E aqui a gente dá um lacinho, né? Assim. E fica muito bacana. Muito bonitinho. Esses aqui eu fiz só com estraze. É porque eu usei o material que eu tinha. Né? A gente não queria gastar além da conta. Então, eu usei esses... Essa fita de estraze que eu já tinha. Né? Aí só gastei mesmo com a revelação da foto. Porque o resto do material eu já tinha. Que é a fita BB vermelha. O papel cartão. E aqui no caso, as pérolas. Ficou muito bonitinho. É muito simples. Dá para fazer qualquer tipo de convite a partir desse. Né? Dá para convite de noivado, de casamento. Para quem faz coisinhas simples, né? Quem vai fazer festinhas simples. Que nem todo mundo nasceu em berço esplêndido, né? Para gastar fortuna com os convites. Então, é uma maneira simples e fácil de fazer o convitinho. Ele fica assim aberto e fechado. Ele fica assim. E aqui o lacinho. Então, é isso aí, galera. Bonitinho, fácil, charmoso. E se você gostou, dá um likezinho. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.